Um casal de produtores teve uma surpresa, aquela surpresa gostosa, tem uma fazenda que eles estão sempre lá nos finais de semana. É aquela situação que trabalha na cidade, final de semana está lá na fazenda criando os animais ali, os animais da porta, que é para as despesas, a horta, o pomar. Tudo está sendo feito por esse casal, eles gostam muito de fazer isso. E foram fazer uma colheita de cará, olha, coisa muito simples, todo mundo já comia cará lá na casa da avó, aqueles molhos. Na hora que viram o tamanho desta colheita, dá uma olhadinha só. No município de Jataí, na fazenda Realidade, aproximadamente 60 quilômetros da cidade, um cará gigante foi colhido pelo produtor Clécio Furtado. A colheita aconteceu domingo, quando a família gosta de fazer os cultivos. Os produtores ainda vão pesar a raiz e ver a produção total dessa colheita. Olha o tamanho do cará que o Clécio plantou na fazenda. Olha, hoje é o dia de arrancar ele. Está muito pesado, olha. Olha o tamanho. Gente! Dá uma virada nesse aí, joelho. Aqui sim. Nesse? É. Nove as raízes dele. Aí. Morando nele. Uhum. Olha o tamanho desse, hein? Olha aqui esse. A pencona. Muito grande. É o tamanho do buraco. Dá uma girada nesse aqui, joelho. Aí, devagarzinho, para ele não desmontar. Muito grande. Muito grande.